Olá, seja muito bem-vindo ao canal Toque de Musa, meu nome é Selma Almeida e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a versatilidade das camisetas. As camisetas que é uma peça atemporal, todo mundo tem no guarda-roupa e serve para fazer diversas produções. A gente cria looks incríveis e cheios de estilo. Então eu resolvi pegar as camisetas hoje para poder a gente montar várias produções, para usar até durante a semana inteira, somente com camiseta. Vamos lá? Vamos fazer essa jornada comigo? Se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente e ajude o canal a decolar. Já comecei com essa produção aqui, dessa camiseta. Ela é em linha. Essas listras eu acho extremamente elegante. E eu coloquei para uma produção no domingo. Você dá uma saídinha no domingo e aí a gente já está com short style. Esse short style, ele é de viscose. Maravilhoso. Eu peguei ele no tamanho 44, mas ele ficou grande. Eu tive que colocar aqui, dar um truquezinho, né? Para poder fechar, porque seriam 42 para mim, mas ele tem um comprimento excelente. Ele está R$ 139,90. A blusa, eu não vi o preço, ela vem sem preço, mas eu vou deixar o link de todas as peças no box de comentários. E aí eu deixo o link dela. Eu não sei quanto ela está, mas eu achei linda essa camiseta. Eu gosto muito de listras. Valoriza. Ela tem umas listras azuis, azuis escuras. Parece preto, mas é azul. E aí, o look de domingo está aprovado? Ah, eu achei massa. Ficou muito legal. Muito legal. Também gostei. Perfeito. Esse bolso aqui, ela é bolso mesmo, ó. Não é bolso fake, não. O comprimento eu também achei bom. A cor bem bonita também. É lindo esse short. Com roça chiclete, né? Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha o look da segunda-feira. Uma reunião de negócios. Aí nós podemos fazer uma produção assim, né? Divertida. Interessantíssima. Deixa eu tirar o blazer para falar. Eu peguei essa calça. Essa calça, ela é uma estampa fio de pool. Ela é reta. Tem o cinto. Eu acho que é lindo. O cinto dá a mesma padronagem. Acho que era erro. É. O bolso dela. Tem o bolso reto. Atrás dela não tem bolso. Ela tem elástico aqui na cintura. Até o comprimento dela ficou bom, ó. Isso é raro de acontecer, viu? Eu ouço. O comprimento dela, para mim, ficou bom. E eu peguei ela no tamanho 42. Ela tá 179,90. E aí eu coloquei com a camisetinha, né? A camisa que é o... Ela é a estrela, né? Do look. Então eu peguei essa camisa branca. Eu venho namorando essa camisa já há algum tempo. Vem namorando ela. Tem um azul marinho também, que tá linda. Azul marinho com as letras brancas. E eu peguei essa camiseta. Ela tá 59,90. Eu peguei ela no tamanho M. Aí, pra colocar, né? Pra deixar um pouco mais arrumado, eu achei esse blazer lá. Tá 399 reais. Eu peguei no tamanho G. E aí eu joguei por cima. Achei que ficou interessantíssima a produção. Gostei demais. Cadê, gente? Eu tirei de qualquer jeito. Ficou lindo. Tá lindo. Achei. Só que eu peguei no tamanho G, o blazer. E tô vendo que não seria o G. Acredito que o M ia ficar perfeito. Eu gostei do preço dele. Fala de novo o preço. 399. Ah. É, 400 reais. Mas ele também é de material, é piquê. É um material extremamente grosso. Serve assim pra proteger no inverno. Também dá toda uma estrutura no blazer. E esses botões, que são em forma de brasão, ele dá pra usar fechado, transpassado e aberto. Eu acho que aberto fica mais jovem, né? Mas... Achei lindo. Achei certeza. Ficou bonito. Aprovado? Aprovadíssimo. Olha que lindo. Essa produção, essas cores, né? Ficou bem bonitas as cores. Essa camiseta, eu peguei ela no tamanho G. Mas ela ficou grande. Queria que ser o M. Ela é de linha. Só que eu não sei o preço dela. Acho que tá assim, 59,90, né? Você lembra do preço? É, 59,90, se não me engano. É, mas os preços eu vou deixar aí. Ela ficou grande. O que eu gostei dela é que a linha é extremamente confortável. Ela abraça o corpo. É uma linha bem gostosa, bem fresquinha. Eu gostei esta calça. Eu achei bonita essa calça reta. Ficou perfeita essa combinação. Além do contraste, de cores, ela ficou bonita. Só que a calça eu achei extremamente transparente. Ela é uma calça reta, de viscose. Então, assim, não tem bolso. Eu gosto muito... Pessa que tenha bolsa. Ela não tem bolso e não tem passante. Mas eu não gosto muito de calça e não tem passante, não. Apesar de que é por aqui que ficou certinha na cintura. Ela é 42. Ela tem elástico. Eu acho que o elástico já ajuda, né? A fazer essa... A deixar ela mais ajustada a pouco. Mas sim, André. É. Só que ela você tem que usar com aqueles shortinhos, né? O shortinho por baixo. Porque ela fica muito transparente. Marca tudo. Marca tudo. O comprimento dela ficou razoável. Se eu tivesse... Se você usar com salto, fica perfeito. Com saltinho está tudo ok. É que eu estou com um mule aqui baixinho. porque eu gosto muito de usar a sandália baixa. Então, eu teria que fazer a barra. Mas eu gostei. A camiseta também aqui está linda. Eu colocaria um colar. Um colar maior. Um colar que tivesse mais evidência, né? Para poder dar um destaque, dar um ponto de cor. E é isso. Coloquei o blazer. O mesmo blazer por cima. É incrível como um blazer é amantecer a peça. Já dá uma mudada no visual. Já dá uma outra dinâmica na produção. Eu gostei. Porque essa calça também ela é tão transparente. Ela desenha tudo. Mostra todos os celulites. Então, assim, eu gostei de colocar o blazer que eu me senti mais confortável. E eu gostei também do resultado com o blazer. Eu amei também. Fica parecendo uma vereadora, gente. Doutora, pronto. Também, pode ser. Aprovada? Aprovadíssima. Pronto, olha que camisa maravilhosa. Ela tem a gola meio alta. Ela é a gola mais alta do que as outras camisetas normais. A manga dela é mais ajustada. Eu peguei ela no tamanho G. E achei que a M também ficaria boa. Eu estou errando muito na numeração. Mas também não tinha. Não tinha a M lá. Então, eu peguei na G. Acho que a M ficaria mais ajustadinha. O comprimento dela é padrão mesmo, né? O mesmo padrão da outra. Mas a questão de ser mais ajustada nas mangas e tal, acredito que a M ficaria melhor. Gostei também da G. Ela tem uma cor off-white. E eu combinei ela com essa calça xadrez. Modelagem reta. Ela tem a mesma modelagem da outra, daquela que eu peguei primeiro, de Piu de Piu. E eu gostei tanto da modelagem dela. Ela tem um bolso, esse pintinho aqui na mesma estampa. Eu gostei dessa padronagem também, de xadrez. E a gente não tinha visto essa bolsa dela, né? Eu acho que foi bem melhor. Eu acho que eu tinha reparado o bolso. Achei que ela veste bem. O comprimento dela tá perfeito. É só pegar, usar, sair. A calça tá 179,90. A blusa tá 69,90. Ela tem um algodão extremamente gostoso. Um algodão grosso mesmo. Tem qualidade. E aqui faltou, né? Um colar também, né? Mas, enfim. Faltou um colarzinho pra poder dar um tchan. Mas eu gostei muito da combinação. Porque tá tudo dentro da mesma cartela de cores. E aí, você pode vir com um blazer também, pra dar aquela levantada. Ou um colete. E alguma coisa que me favorire. Mas a estrela é a tonizeta. Então, é nela que a gente vai ficar. É, ficou bem legal. Eu gostei também. Apaixonada nesse short. Olha que berruda maravilhosa. Também. É lembrinho. É azul marinho. Parece preto. Oi, preto. Tô enxergando direito, porque eu tô sem óculos. É preto ou não, Marinho? Eu acho preto. Eu achei preto. Pronto. Ela tá linda de qualquer forma. Tem os botões aqui, forrados no próprio tecido. Ela é em brim. Não tem bolso. Nossa, ficou perfeito. Aqui atrás, ela tem bolso. Ela tem bolso aqui atrás. O comprimento dela. Ela tá bem, tá bem no corpo. Parece que foi feita mesmo pra mim. A modelagem ficou muito boa. Foi. Com corpo perfeito. Ela não tem bolso. Ela é 42, né? 42. 42. 42. Não tinha 44, porque normalmente eu vou logo na 44, mas não tinha. Então eu peguei a 42, achando que não ia gerar. E no entanto ficou ajustadíssima no corpo. Aproveitei e coloquei a minha blusa, que eu sou apaixonada por ela. Vesti ela de novo. Dobrei só as manguinhas. E aqui ficaria lindo com tênis. Um tênisinho, né? Eu não trouxe tênis, mas aqui ficaria lindo com tênis. Tá uma produção maravilhosa. Feito para você. Ela tá 119,90. E o tamanho aqui, ó, 42. A camiseta tamanho M. E é isso. Perfeito. Eu mesma provei esse look. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. É isso. Vesti a camiseta aqui de linha, novamente. Mas aí já combinei ela com um short saia. Isso aqui é um short saia. Ele é de poliéster, é lanca. E parece uma saia. Tem uma fendazinha que eu amo. Mas tá com a fenda com um shortinho por baixo. E tem um zíper aqui na lateral. Eu peguei no tamanho 42. 42? Foi, foi 42. E ele ficou um pouco folgado. Ainda tem aqui, ó. Mas é também porque esse material, ele estica. Então é por isso que ele ficou folgado. Eu deixei a blusa por fora. Porque ela tem uma barra muito bonita aqui. Eu queria mostrar essa barra da blusa. E atrás ele fica com um shortinho mesmo. Como um short. O comprimento fica bem confortável, né? Fica bonito o comprimento. Não tá muito curto. Eu achei que ficou bem despojado. Valorizou, né? Valorizou. Gostei também. Eu falei o preço? 99. Tá 99 reais a short saia. E essa blusinha, se eu não me engano, tá 69,90. 69,90. Perfeito. Mas eu nem me preocupo com os preços. Porque eu vou deixar tudo direitinho, direto. Pra vocês pegarem o link e já fazerem a compra de vocês. E por acaso vocês quiserem comprar alguma peça que vocês gostaram. Né? Aí vocês aproveitam e compram pelo meu comum. Tô aqui de musa. E vou deixar já o link. Tudo certinho pra ser bem fácil. Fala nisso. Vocês já me seguem no Instagram. Vou botar umas fotos lá no Instagram também dos looks que eu fiz. Vou deixar o link das peças também por lá. E é isso. Pra deixar tudo bem facilitado. Bem organizadinho. Tudo direitinho aí pra vocês. Amei demais esse look. Achei aqui uma light leg. Uma lindeza. No diz escuro. Que eu amo o diz escuro, né? Então, eu peguei no nome. Era o 44. Ela ficou um pouco folgada na cintura. Mas também só foi na cintura que ficou folgada. Porque no resto, ela ficou bem ajustada. Bem confortável. Ela já vem com o cinto. Esse cinto vem na própria calça. Tá R$ 159,90. Eu dobrei a barra, né? Porque a barra dela ficou grande. E aí eu dei uma dobradinha, né? De um truquezinho aqui pra poder ficar mais ajustado. Olha como fica a traje de bumbum. Vai ficar maravilhoso, hein? É, e essa blusa também eu achei linda ela. Ela é de linha também. Tem a rolinha mais alta. Essa aqui eu peguei no tamanho M. E ela tá R$ 89,90. Ela é branca mesmo. Bem ajustada. Ela tá bem ajustada. Talvez a M ia até ficasse melhor na questão aqui, né? Ficasse mais... A G, que é essa M. Talvez a G ficasse melhor. Mas eu gostei também. Ficou legal. Ficou legal. E essa calça tá bonita demais, né? Ela tem bolsa somente atrás. Gostei da rolinha com cinto. Você acha que com o blazer ficaria legal? Maravilhão com o blazer. O blazer fica bonito com tudo. Beleza. Só não coloquei agora de novo, né? Porque eu já coloquei... A maioria das blazer, das produções ali, eu coloquei o blazer. Mas ele ficaria lindo com o blazer. Bem arrumado mesmo. Uma proposta de trabalho também arrumada. Ou pra sair. Ficasse lindo. E eu amo lhe esse espelho. Ficou massa. Aí eu não salto aqui. Aí eu não salto. Aí eu não salto aí. Ficaria, né? É. Perfeito. Coloquei o blazer aqui. Eu amei esse blazer por cima da mesma produção que eu tava. Pra poder finalizar o ríder pra vocês. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia ter aqui. Um grande beijo. E até a próxima. Vocês já viram o vídeo que eu fiz? O vídeo que eu fiz na Renner? Tá lindo. Tá maravilhoso. Eu vou deixar o card pra vocês aqui. Pra vocês assistirem. Ok? Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.